Eu vou me apresentar, no caso aqui. Olá pessoal, meu nome é o Emerson Cruz. É um grande prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da minha história com o ukulele. Eu sou professor de Geografia no estado aqui de Minas Gerais e lutei nas horas vagas. Então, assim, aos finais de semana eu dedico à construção dos instrumentos. E minha história com a música, ela é desde o início da minha vida, porque meu pai sempre tocou sanfona, era multi-instrumentista também, tocou violão, cavaquinho, viola. Então, assim, eu cresci sempre no meio de rodeado de instrumentos. E a questão da madeira, justamente meu pai, que também fazia tudo com madeira, era carpinteiro. Naquela época, quando ele era mais jovem, se chamava carapina. Apesar de ter trabalhado na rede ferroviária, o carapina fazia tudo. Ele era pedreiro, carpinteiro, pintor, eletricista. Então, assim, ele trabalhava muito com as madeiras. Inclusive, aqui atrás está um pouco, assim, uma bagunça organizada. Eu tenho algumas ferramentas que foi dele, né, que eu tenho, assim, um grande apreço. Então, assim, na época que eu estudei, na sexta série tinha uma aula que era de carpintaria. Fazia em talia e madeira. E foi ali que eu comecei a minha história ali com a madeira, com as ferramentas manuais. Eu gosto muito, né, inclusive, eu acho que a loteria, ela parte muito disso. É esse contato com as ferramentas, existe máquinas, né, que vai acelerar o processo. Mas eu acho que aquele toque refinado, aquele finalmente do instrumento, é feito totalmente manual, na mão, né, no caso. Então, assim, eu queria mostrar pra vocês, então, a minha história, um pouquinho, é essa. E agora a história do instrumento em si. Então, por volta lá de 2012, eu comecei a construir uma cigarra, pensei comigo. Então, eu já tocava violão, tocava, tinha um cavaquinho, ainda tem até hoje aqui. Aí eu vou começar a fazer uma cigarro box pra mim, cigarro box guitar. Então, eu peguei uma caixa de charuto, né, igual essa aqui, vamos supor, e eu comecei a fazer uma guitarra. Fiz ela fretless, né, sem trastes, pra tocar blues. E aí comecei a gostar, né, da ideia. E foi aí que tudo começou. A questão de fazer o instrumento pra você, né, ali com os que você tem em casa. Então, a história da cigarro box remota, né, aos negros norte-americanos, na época da grande depressão americana. E lá, como eles não tinham muito, é, tinham dinheiro pra comprar, eles começaram a construir seus próprios instrumentos com as caixas. Geralmente as caixas cubanas, né, que eram na época de madeira, e com tarraxa velha, com o braço de outro violão. E aí surgiu a cigarro box. Então, é uma história bem bacana, uma história bem, bem original, né. Então, a gente, encantei com isso, e eu fui construindo as minhas, os meus instrumentos para os amigos. E aí começou toda a minha história com a cigarro box. Eu comecei, é, a questão do ukulele, foi por volta de 2014, uns dois anos depois. Eu falei, eu vou fazer um ukulele pra mim também, cigarro box, né. E aí surgiu a vontade de fazer um license plate, que seria usando uma placa, né, uma placa tipo essa de carro, norte-americano também. Uma placa original, eu queria original. E aí eu consegui, com um amigo lá de São Paulo, algumas placas. E aí nasceu o license plate. Então, até aqui, tem um aqui que eu estou fazendo, que eu estou terminando. Terminando esse license plate ukulele aqui, né. Ele é uma encomenda. Aliás, eu acho que todo mundo aí já está me conhecendo por esses instrumentos que eu construo. Eu acho que no Brasil, esse license plate ukulele, apenas eu que construo, né. Pode haver outros, mas eu já tenho mais de 40 instrumentos espalhados pelo Brasil. E tem dois no exterior. Um nos Estados Unidos e um na Europa. Mais precisamente, em Portugal. Então, tudo isso deixa a gente, assim, bem satisfeito, né. Pelo trabalho que a gente vem desempenhando, pela forma que a gente faz os instrumentos. Sempre com atenção especial. Sempre, eu sei que não é todo mundo que gosta, né, claro. Mas, assim, graças a Deus as pessoas têm, o feedback tem sempre, está sendo sempre positivo. Então, a gente sempre vem realizando os trabalhos, além desses instrumentos. A minha questão, eu gosto de instrumentos alternativos, né. A questão, eu faço o Dulce da Montanha também. Eu faço o Stramstick, que são todos os instrumentos aqui que nascem nos Estados Unidos. E vem, já há muito tempo, e vem trazendo agora para o meu cotidiano. Então, assim, além, então, o meu carro-chefe são os license plates, guitar e ukulele, né. Que eu, então, eu tenho esse aqui também, é elétrico. Esse aqui eu uso para tocar na escola, para tocar nos evinhas que eu vou, que eu sempre estou levando e carregando comigo. Então, a minha parte do ukulele, né, é essa. Então, assim, a história um pouco das caixas. As caixas eu tenho recebido, doações, eu compro também. Essa aqui é uma caixa Olívia, eu tenho mais de, o meu estoque aqui hoje, eu estou com mais de 40 caixas. Que eu, na verdade, eu já estava bem baixo e eu ganhei do Mário, do programa Tô Indo, que foi a última reportagem que eu fiz. Ele trouxe para mim depois, trouxe duas caixas, com 34 caixas de charutos, de um amigo dele, que faz uso e degusta esses charutos. Então, essa aqui é uma delas, é uma Olívia, essa aqui é da Nicarágua, né, muito bonita, com letra dourada. Essa aqui já é a brasileira, né. Essa aqui já é uma dona flor, da Bahia, né, muito bonita, por sinal. É uma caixa bem especial. A gente pode observar aqui, é muito, muito interessante. E agora as cubanas, sim, são realmente muito bem acabadas, muito bonita. Essa aqui é uma caixa toda vermelha do Robusto, da Reserva Real, Romeu e Julieta. Essa aqui é a cubana, né. E por aí a gente vai, vai vindo. E tem outros também, tem os Pártagos. Mas é muito, né, muitas marcas, são muitos modelos. E todos eles são, assim, muito, muito bonitas as caixas. Então, a gente consegue fazer os instrumentos muito bem feitos, né, muito bem acabados. Porque a caixa em si, ela já está pronta, né. Então, se a caixa, eu vou preocupar muito com o braço, com a instalação dos trastes, a dimensão da escala, que seja o soprano, concert ou tenor, né. Geralmente, os license plates, eles são tenores, né. Então, isso aí vem trazer toda uma dinâmica e a gente acha legal. Tem muitas pessoas que todo dia eu respondo 10, 20 perguntas aí. Como que é? Como que funciona? A questão de captação. Então, eu vou respondendo na medida que o possível, todo mundo aí que entra em contato comigo. Queria falar um pouquinho agora também sobre as nossas madeiras, né. A gente sabe, eu estava conversando com um botânico, amigo meu, e ele disse que para mim, ele falou comigo que a gente soma dois terços de todas as madeiras que existem de árvores, que existem no mundo, dois terços se encontram aqui no Brasil. Então, assim, eu achei isso, assim, bem expressivo, né. Eu sou suspeito falar porque eu gosto demais, muito mesmo, das madeiras brasileiras, né. Assim como outros luthiers aí também, eles prezam muito por isso, né. Mas tem aqueles que ainda ficam um pouquinho resistentes, que ficam um pouquinho... Não que as madeiras europeias não sejam boas. Logicamente, são as melhores também, vamos falar assim, né, para a construção, porque já vem há muito tempo esse conceito, né. E já foi testado, foi feito a questão do espruce, do aberto, né. A escala de ébano, né, o ébano africano. Então, quer dizer, a gente sabe que essas madeiras são de primeira linha. Isso aí não resta do... Mas, inclusive, a gente tem também as nossas madeiras brasileiras, que são muito buscadas aqui, pode falar assim, desde os tempos coloniais, né. A gente tem essa aqui, ó, por exemplo, é um cedro. Esse aqui é um cedro, que a questão da variação do cedro, de madeira, no caso, né, ela varia muito de onde ela foi plantada. Se ela é plantada numa parte alta, numa parte que tem pouca umidade, ela fica de um jeito, a coloração muda. Se ela vai para uma área que ela tem, que tem mais umidade, ela fica mais clara. Então, assim, vai variando, né. Esse aqui é um cedro, uma árvore que caiu com o vento, o vento derrubou, e aí a pessoa cortou e me deu um pedaço. E hoje eu tenho bastante aqui que eu utilizo para fazer os instrumentos. Geralmente, os instrumentos que eu faço, o braço, a caixa é de cedro mesmo, né, porque eu tenho em abundância. E é o que tem mais para a nossa região aqui, né. A gente utiliza também, esse aqui é um jacarandá mineiro, que é uma árvore que é usada para fazer a escala, para fazer o cavalete. Ela é bem rígida, né, ela aceita bem o acabamento e ela é bem forte. Então, geralmente, as madeiras mais macias, como o cedro, é para fazer o braço e caixa, né, talvez. A pessoa pode usar também o jacarandá, mas geralmente o tampo, né, na verdade. Eu queria falar, o braço e o tampo pode ser de cedro. Geralmente as laterais e o fundo já é uma madeira mais rígida, mais sólida. Esse aqui, ó, é o pau-brasil, né, esse aí foi muito explorado aqui no Brasil na época da colônia, né. O pau-brasil, ele dá um tom laranja, né, e é uma madeira muito sólida também, muito forte, que pode fazer escala e caixa, fica muito lindo. Esse aqui também é o jacarandá da Bahia, que é usado para fazer também a caixa, fazer o fundo, muito bonito, a madeira escura, que se pode fazer escala também, né, muito densa e linda demais. Essa madeira tem um perfume enorme, que a pessoa, você pode sentir, assim, quando você está trabalhando com ela também, o jacarandá da Bahia. Esse aqui é um putumujú, é um parente do jacarandá, porém ela dá um tom mais amarelado, né, voltado mais para o vinhático, que é a cor bem amarela, né. Então, esse aí eram as madeiras, passando aqui rapidamente para eu mostrar para vocês. Esse aqui é o jequitibá rosa, né, e a gente sempre busca voltar para questões ambientais. Eu não, tipo assim, eu não sou a favor de cortar a árvore para fazer isso. Geralmente são árvores, geralmente esses jacarandá aqui são um morão, é um esteio de porteira, é uma árvore que caiu, está muito tempo jogada, geralmente o pessoal vai e corre. Esse aqui é um amigo que mandou para mim, lá da Bahia. Esse aqui é um louro frejó, que é uma madeira também que o pessoal está usando muito para fazer instrumento. Ela dá um aspecto dourado no instrumento, né. Esse aqui é uma embuia preta, né, isso aqui, olha, isso aqui é uma gaveta. Está vendo as marcas aqui de esses encaixes? Era uma gaveta que eu achei de um móvel antigo, com certeza um móvel de mais de 100 anos. Eu encontrei esse aqui jogado numa caçamba e aí eu tirei, tiro as réguinhas e a gente vê, olha. Esse aqui é uma embuia, né, geralmente é do sul do Brasil. Esse aqui já é uma embuia mel também, que é muito linda, também dá um aspecto dourado. Também outra gaveta que eu encontrei, esse aqui é um mogno, olha para vocês verem, olha. Esse aqui é um mogno, né, bem avermelhado. O pessoal gosta demais do kulele. E esse aqui é uma gaveta também, que é uma peroba rosa. Então, olha só, pessoal, isso aqui é muito interessante, né, porque a gente, talvez, a gente vai ficar preso nessas questões de madeira importadas, sendo que a gente tem uma riqueza muito grande aqui, né. Igual eu já tinha falado, a gente sabe que essas madeiras, então, são madeiras de móveis, madeiras que estavam, foi ali inserando, a pessoa, geralmente móveis, eu gosto muito, porque a pessoa ia inserando, ia preservando a madeira. Aí depois a pessoa vem, ah, não quero mais esse móvel, a pessoa vem a falecer, a pessoa, ah, você está entulhando aqui, joga fora. Então, assim, existe uma secagem ali natural na sombra, né, as resinas que estão, a seiva, né, que está no centro da madeira, ela cristaliza, então ela deixa um aspecto diferenciado na madeira e no instrumento quando é fabricado. Então, eu queria, foi, era isso aqui que eu queria passar para vocês, né, Eu agradeço muito aí ao UU, que legal, pela oportunidade e que, né, a gente vai aí para cima fazendo os instrumentos, né, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato, eu vou esclarecer todas as dúvidas, né, quer aprender a fazer, a construir também, eu sempre dou dicas, isso aí não tem problema, né, e também eu acho que a gente, transmitindo conhecimento, a gente está aprendendo também, tá certo? Então, foi um grande prazer, muito obrigado aí pela oportunidade e um abraço. Até mais!